Como o município de Rolim de Moura enfrenta sérios problemas na área da saúde, o prefeito decidiu exonerar a secretária de saúde pelo fato que estava havendo muitas reclamações, principalmente dos vereadores, em relação ao trabalho realizado pela secretária. Ocupando o cargo, assumiu essa semana o ex-diretor do Hospital Municipal, Célio Candil. Eu costumo sempre dizer o seguinte, pode pôr o ministro da saúde aqui, pode pôr o governador administrar a Rolim de Moura, pode pôr. Se a gente não tiver ajuda da população, nós não vamos conseguir resolver nada. Nós podemos ter hoje a melhor saúde do Brasil, mas desde que a população ajude a administrar. Como? Eu sou usuário, você é usuário, a população que está ouvindo a gente é usuário da unidade, certo? Procure a unidade do seu bairro, faça o agendamento da sua consulta, do seu filho, do seu marido, do seu esposo, enfim. Procure a unidade, faça tratamento, tome o seu medicamento na hora certa. Venha ao hospital se você realmente estiver passando mal, se for uma emergência, entendeu? A gente vai começar a tirar o fluxo do hospital de 400 atendimentos diários, aqui, somando com as unidades, a média de 800 atendimentos por dia entre as unidades e o hospital. À frente de uma secretaria que mais necessita de atenção do poder público, o novo secretário afirma ser um desafio e cita alguns exemplos para que possa haver melhorias no atendimento à saúde no município, tendo como base o alto número de atendimentos realizados no hospital municipal. E tudo isso, hoje, é tumultuado, porque você analisa 400 atendimentos em 24 horas, por exemplo, mais ou menos 400 atendimentos. É muito, Almir. Hoje, nós estamos no mês de novembro, nós já tivemos mais de 411 acidentes em Rolim de Moura de Trânsito, Almir. 19 mortes, já se morreram dentro de Rolim de Moura esse ano, 19 pessoas. Uma gestante, se quiser incluir o bebê dela, são 20. Para Rolim de Moura, gente, isso é um caos. Nós precisamos mudar a disciplina das pessoas que dirigem. Por que eu sempre aperto a tecla do atendimento do hospital? Hoje, um paciente que é transportado para Porto Velho, um paciente que sofreu vários traumas, ele custa mais ou menos para o município, depende do grau da sua ferida, do seu ferimento, é paciente de 5, 10, 15, 20 mil reais. Você entendeu? Agora, nós tivemos 411 acidentes esse ano, não estou contando, 19 mortes. Eu não estou falando que ficou paralítico, ou que ficaram com algumas sequelas, que ficaram amputados. Almir, nós somos referência na região toda. O único pronto-socorro na região toda é o hospital municipal. Nós não vamos conseguir mudar a cara da nossa saúde, nós não vamos conseguir melhorar a saúde se a população não ajudar.